Na próxima terça Sinta uma mistura de emoções misteriosas Você e o Funo estão à altura do papel de guardião Primeiro, vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o Trovão Cataclismo! Não! Cuidado com a sua caixa mágica, guardiã dos Miraculous Assista a esse episódio duas vezes seguidas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É hora do Alerta Miraculous! Opa, opa, opa! Isso aí é treta, viu? A caixa de Miraculous abandonada no estádio de futebol pra qualquer pessoa pegar. A Ladybug jamais correria esse risco, a não ser que... Não pode ser! Vamos descobrir juntos na nova temporada! Até lá! Todas as novidades chegam primeiro aqui! Fica alerta! É hora do Alerta Miraculous! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis! Alguns a gente já conhece! Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não tem portadores! A Marinette tá distribuindo novos Miraculous! Uou! Mal posso esperar pela nova temporada! Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais! É hora do Alerta Miraculous! Uau! Que transformação é essa? Bolinhas brancas iluminadas! Isso a gente nunca viu! O chão tem um desenho de ioiô! Parece que vem novo poder por aí, junto com a nova temporada! Pra saber de tudo antes, fica alerta aqui no Gloob! E aí O que é o Alerta Miraculous? É hora do Alerta Miraculous! É hora do Alerta Miraculous! E aí E aí E aí E aí